Fala pessoal, quem está falando aqui mais uma vez é o Leandro Marcio de Lemtech e hoje estarei fazendo um comparativo de dois relógios da Iskme o modelo 1155 e o modelo lançamento 1637 então vem comigo logo depois da vinheta Fala pessoal, hoje estou trazendo aqui dois modelos da relógio da Iskme de caixa grande, o modelo 1155 e o modelo 1637 e aí, qual deles eu recomendo, qual deles vale a pena primeiramente queria mostrar, esses dois são modelos Army Green vocês podem observar a diferença na pulseira esse modelo 1637, o diâmetro da sua caixa é de 56mm e do 1155 é de 55mm então praticamente é um empate técnico em diâmetro na questão de espessura, o 1637 possui 22mm contra 17mm do 1155 a gente pode observar que ele tem algumas semelhanças eles parecem, mas não são iguais aqui no 1155 a gente pode ver que ele deixa bem exposto a parte de dias da semana aqui você pode ver o mês e o dia da semana o dia da semana é inglês, os segundos aqui embaixo aqui a data de hora 12 por 24 então fica bem a mostra desse modelo 1155 já no modelo 1637 a gente já pode observar que ele tem só essa opção de cima no display onde mostra a data e a hora então se você quiser ver o dia da semana a data e mesmo você vai ter que apertar esse botão aqui vocês podem ver que está no mês 7 dia 12 e a data dele em inglês aqui no cantinho que é diferente do modelo 1155 a gente também consegue observar aqui que no modelo 1637 o botão de segundos é aqui embaixo observe que na tela dele não fica bem disposto como no 1155, as informações como dia da semana, segundos a opção do 1237 é que ele tem esse botão que é o botão de ajuste fino se você apertar aqui ele vai rodar automaticamente eu só não vou fazer essa demonstração aqui senão vou ter que configurar tudo novamente vou estar deixando aqui um vídeo para que vocês possam observar então pessoal, vocês podem ver que a parte de números também é bem parecida essa colmeia amarelada ele tem uma diferença aqui na caixa dele a pulseira de ambos é de 25 cm tamanho total deles a proposta do 1637 é ser um pouco maior um pouco mais robusto mas ambos são relógios de caixa alta são relógios grandes no 1155 essa parte desse botão é funcional então se eu puxar ele eu consigo mexer aqui nos ponteiros dele normalmente não tem mistério então vocês conseguem ver que eu consigo mexer aqui nos ponteiros dele através desse dessa rodana aqui e essa parte aqui do 1637 isso aqui não funciona isso aqui é mais demonstração porque o ajuste é feito por aqui então pessoal qual desses aqui eu acho que vale a pena então pessoal, depende é questão de gosto na minha opinião é questão de gosto já tive clientes que preferiram levar o 1155 do que o 1637 justamente por o 1155 essas informações já aqui todas aqui já no display dele como também já tive clientes que preferiram levar o 1637 em vez do 1155 então é questão de gosto pessoal ambos são excelentes relógios ambos são a prova d'água 5 ATM 50 metros você pode mergulhar com eles sem problema nenhum só que a proposta desse aqui é ser um pouco maior vocês podem observar que ele é um pouco maior do que o 1155 você pode ver que ambos são de caixa alta mas ambos são excelentes relógios pessoal se tivesse que recomendar os dois eu recomendaria é questão mais de gosto entendeu pessoal? isso aqui foi um review rápido para demonstrar algumas semelhanças e diferenças do 1155 e 1637 caso vocês tenham alguma dúvida deixe aqui nos comentários compartilha esse link deixe seu like e se inscreve aqui no canal dá aquela força dá aquela moral para fortalecer aqui o canal porque o intuito aqui do canal é sempre estar ajudando pessoas que amam o relógio como eu que vocês possam ter um dia abençoado e até o próximo vídeo pessoal e até o próximo vídeo